Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Ark Mods e dessa vez mostrando aqui outras criaturas do mod Anomalia, gente. Aquele mod que vocês curtiram muito, eu também e quem sabe no futuro a gente não faça uma minissérie de Ark Anomalia. E o Ash faz agora? Galera, eu vou esperar um pouco, sabe por quê? Porque tá lançando Gênesis 2, dia 26 agora, então falta pouco e muita série no canal ao mesmo tempo não é bom, né? Enfim, vamos que vamos. É o seguinte, galera, nós temos aqui 3 ou 4 criaturas pra mostrar pra vocês. Cara, a mais insana de todas, gente, é esse escorpião, mas a gente já fala dele, tá? Olha só, vamos começar com essa daqui que se chama Itersauria. Eu quero saber aí quem sabe qual criatura é essa, com qual criatura esse bicho é similar. Já se ligaram ou ainda não? Pois é, ele é igualzinho uma megalânia, gente. Olha essa língua dele, que insano. Credo. Mas a diferença dessa megalânia que se chama Itersauria é que ela tem poderes mágicos. Nossa, como assim? Nem eu sei, gente. Pois é, vamos lá ver? Bora. Ela não precisa de célula pra montar e ela é bem rápida, né? Cara, é muito rápida, eu achei bem legal isso. E vamos lá, o que que significa uma megalânia mágica? Não sei, gente. Ó, a princípio ela morde normal, porém ela tem uma habilidade, galera, que se liga, ó. Olha isso aqui, ó. Ela se teleporta, gente. Pois é. Vocês lembrarem de alguma criatura vendo essa skill, gente? Ou não? Eu posso até falar de quem que é essa skill, mas enfim, pessoal. Nem vou citar quem souber falar aí nos comentários, tá? Basicamente, eles pegaram a skill de uma criatura do Ark e colocaram na megalânia. Nossa! Isso é interessante? Cara, eu achei sensacional, porque a megalânia, gente, combinou muito com esse efeito, tá? Eu achei bacana e com certeza traria talvez mais utilidade pra megalânia, visto que, sei lá, eu não vejo muitas pessoas usarem megalânia, gente. É uma criatura que eu gosto tanto. Enfim, eu acho que ela é até um pouco injustiçada. E ela também pode pular, ó. Olha isso que legal. Então essa Itersaúria tá muito legal, gente. Muito. Assim, na pior das hipóteses, eu diria que ela aumentou a gama de aplicações de usos, de utilidades da megalânia. Porque a megalânia, sim, gente, ela tem os seus poréns, mas eu considero ela bem útil, tá? Eu acho que ela é bem útil, principalmente em caves. E, enfim, com essa skill, então, ela vai ficar bem mais legal, né? Mas falem aí nos comentários de quem é essa habilidade aqui, gente. Quero saber se vocês sabem, tá? Mas e aí? Curtiram a Itersaúria? O forte dela não é o dano nem nada. Com certeza é a mobilidade. Mas eu achei bacanudo. Aí ela pode pular, velho. Legal, hein? Ela tem dois tipos de ataque. Um ataque é com as garras e outro é com a boca. O ataque com a boca é um pouquinho mais forte. E ela pode farmar carne, couro, entre as outras coisas aí também. Beleza? Mas eu sei que vocês estão super, super, super curiosos pra ver esse cara, né? Calma aí, ele vai ficar por último. Nós também temos aqui, gente, o Trifling. Cara, o que é isso? Isso aqui parece aquela planta carnívora do Plants vs Zombies, não parece? Pois é. Trifling, na verdade, esse daqui, gente... Olha só, vou pedir pra ele me seguir. Ele é bem lentinho, pessoal, ó. Mas é uma criatura que atua basicamente como uma torreta aqui no arco. Cara, eu vou pedir pra você atacar alguém, mas essas criaturas não podem estar juntas. Pera aí, gente. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou pedir pra ela atacar uma Carbonemis. Eu trouxe ela pra cá, pros outros não atacarem junto, tá? E vamos que vamos. Bom, gente. Essa daqui, então, é denominada uma planta sim carnívora comedora de homens. Essa é a descrição. Bizarro, né? Ela é encontrada basicamente em todas as florestas, no pântano também e também na Hedgewood. E vamos lá, gente. Ela é domada por knockout e a gente não consegue montar nela, né? Infelizmente. Mas vamos ver como que ela funciona. Se eu não me engano, ela tem uma toxina, gente, que faz os outros dormir. Vamos ver como é que é isso, tá? Ela também come plantas e outras coisas naturais. E aí, bichinha? Caraca, dois anos pra chegar. Mas como eu falei, galera, ela é uma ótima criatura pra ficar no modo torreta. O que significa isso? Deixa na sua base pra proteger de possíveis invasores. Até porque o forte dela não é mobilidade, como vocês estão vendo aí. A Carbonemis é mais rápida do que ela. Pelo amor, né? Carbonemis, fica aí, mano. Tentar travar a Carbonemis não dá, né? Ah, Carbonemis, vem cá, vem. Vai, vai, vai. Ataca ela. Boa. Eita, pega, velho. Nossa. O ataque dela é muito louco, gente. Uau. Que isso, gente. Bichinho, me salva aí, me salva aí, ó. Vai, pega, 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 pega. Matou. Olha isso, gente. Cara, o mais legal de tudo é que ela... Ela come a criatura também, né? Guanodonte, pega o Guanodonte. Vai, pega ele. Pega ele. Ih, galera. O que é ela? Tem que se recuperar? Qual que é? Ô, volta aqui, Guanodonte. Seu vacilo. Você não queria me bater, não? Então vem me bater, vai. Pega ela. Ele deixa o bicho sangrando, gente. Ô, não vi isso na Carbonemes, hein? Olha lá. Uau. Uau. Cara, é uma criatura legal, mas... Eu achava que ela lançava alguma coisa e não. Ela não lança, né, gente? Ela simplesmente ataca. É. Não sei se faz jus a utilidade que eu falei de deixar ela no modo torreta e tal, mas enfim. Ah, galera, ó. Qual é desse cara aí, mano? Vai, minha filha. Ataca ele. Boa. É. Ela tem ataques diferenciados, gente. Olha. Agora deu muito mais dano. E ela farma? Farma. Que legal. Enfim, gente. É uma criatura a ser estudada, até porque a gente não tem muitas informações a mais. Mas gostei. Gostei. Achei interessante. Vai lá. Vamos atacar um Bronto agora. Será que você dá conta? Brontão, chega aqui. Vem. O Bronto vai ficar... Nossa senhora, galera. Vai, vai. Pega o Bronto. Pega o Bronto. Aí, galera. Foi, hein? Vamos ver a luta contra o Bronto. Eu não quero comprar essa briga, não. Caraca, gente. Ela dá sangramento, velho. Eu também acho que ela dá torpor, gente. Mas eu não consigo ver isso agora, tá? Uau. Peraí. Ok, gente. Ela não dá torpor, tá? Mas ela dá muito dano de sangramento. Olha isso. Ela vai matar o Bronto, mano. Ela vai matar o Bronto, cara. Que incrível, gente. Que incrível, tá? Cara, é realmente uma pena, gente. Que essa criatura seja tão lenta e não ataque de longe. Talvez até ela ataque de longe, gente. Mas talvez ela tenha um cooldown, alguma coisa assim. Mas eu achei legal, né? Bacana. Fica aí agora, vacila. Bora pro próximo. Pessoal, nós temos aqui um Wiltirano diferenciado, que é esse cara aqui, ó. E ele... O nome dele é Plague Bear Wiltiranos. Que significa que é um Wiltirano, digamos, infectado, tá? Cara, esse cara é bem legal. Só que tem um porém, gente. Ele não é domável. Eu consegui domar ele aqui porque a gente tá mostrando as criaturas apenas, tá? Mas ele não é domável e, sendo assim, a gente também não tem nenhuma cela pra ele. Nada demais assim, tá? Uma pena, velho. Queria muito ver o desempenho desse Wiltirano. Mas aqui a gente consegue, pelo menos, mandar ele atacar alguma criatura, alguma coisa assim. A gente pode ver que ele é muito rápido, gente. Olha isso, ó. Ele consegue ser mais rápido do que uma roupa tech. E é claro, Wiltirano, eu vou testar você, hein? Ó, faz o seguinte. É... Ataca esse cara aqui pra gente ver, mano. Vai lá, hein? Olha isso, gente. É um Wiltirano realmente diferenciado, hein? Olha o... Nossa, é muito forte, velho. É muito forte, gente. Você tá louco. Vocês viram que quando ele dá esse grito, gente, dá um negócio estranho, um negócio vermelho na tela? Pois é. Nem sei o que significa isso. Mas ele é loucassos, gente. Ele tem detalhes aqui, ó, espinhos. Parece meio corrompido, né? Tem um chifre ali no olho. Sinistrão. É uma criatura que, com certeza, vai dar medo na gente aí, quando você trombar com ele. E, por último, e não menos importante, vamos lá. Carcinodonte é o nome desse cara sinistro, bolado e parece ser muito legal, gente. Vamos conferir? Bora. O que significa carcinodonte, pessoal? Um escorpião bruto. Pois é. Ele é como se fosse uma criatura... Cara, ele é até difícil de controlar porque ele é tão grande que a gente nem vê direito, tá? Ele é como se fosse um pulminoscópios evoluído, gente. É a evolução do pulminoscópios. Porém, ele é diferente, pessoal. Porque eu acho, porém, a gente vai conferir agora, que ele não causa torpor. Mas veremos, tá? Qual que é a estratégia de timing dele, gente? Com catapultas. Então, a gente tem que atordoar ele com pedradas. É um timing realmente meio difícil, tá? Mas vamos ver o que ele faz. Ele tem um ataque aqui que é com as duas garras da frente. Aparentemente é muito forte. Ele dá um ataque duplo. Olha que legal, gente. Mano, que louco isso, gente. Que louco, ó. Ele ataca com as duas patas. Que doideira é essa, meu amigo? Olha. Ele também tem um outro ataque que ele lança coisas que eu não sei o que é. A gente já vai ver o que é aquilo ali. E ele também tem esse modo de esquiva, que eu acho que é o Tchan do Barangandã. É isso aí, velho. Na verdade, eu acho que esse aí é o Tchan do Barangandã. Veremos, tá, gente? E, ó. O modo de esquiva, o que faz com que ele seja uma criatura... Podemos dizer que bem interessante aí pra combater outras criaturas maiores, né? Uma pena ele ser um pouquinho lento, gente. Só isso que eu achei meio ruim dele, tá? Vou aumentar aqui o dano dele. Vambora, tá? Ah, outro detalhe importante. Ele também farma madeira, tá? Então, cara, você não precisa domar um Castor. Doma ele que é melhor, né? E vamos atacar esse Bronto? Bora. Cara, que bonito esse ataque. Será que isso aí causa torpor, gente? Eu vou ter que ver, mano. Eu vou ter que ver, tá? Peraí, Bronto. Nossa, causa, mas é pouquíssimo, gente. Tá. Então, assim, gente. É uma evolução do pulminoscópios que não deu certo, né? Na verdade, deu certo. Ele ficou bruto, mas não mais venenoso, né? Digamos assim. Volta aqui, Bronto. Cara, que bonito que é esse ataque, velho. Achei lindo demais. Vamos ver se a gente atacar, por exemplo, o Parasauro. Será que ele morre primeiro ou fica com um Torpor alto? Acho que ele morre primeiro, né? É um bicho feito pra combate corpo a corpo, galera. Essa é a verdade, tá? Uh! Olha lá. E é claro, a sua esquiva magnífica, ó. Cara, a esquiva dele é bem legal. Bem legal mesmo, tá? Ó. Ele pode usar isso aqui até com uma frequência não muito alta, ó. Ele abre a boca e tal. Eu gostei, gente. A criatura é bem legal. A questão é, o que é mais legal? Isso ou a criatura chamada Voma? Que a gente viu no vídeo passado. Ai, Oxi, mas eu não vi. Então assiste esse vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço. Não esquece de deixar o like e falem o que vocês acharam dessas criaturas. Valeu e fui. É nóis.